Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do Universo da Costura caso você esteja assistindo aqui no YouTube ou talvez em uma rede social, no Facebook, no Instagram seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal hoje pessoal, nós vamos falar um pouquinho na verdade eu comecei a ver os comentários de vocês aí do canal ou que vocês estão nas redes sociais que vocês tem muita dificuldade em perder o medo de poder dar manutenção nas suas máquinas de costura ou você que quer se tornar um mecânico também às vezes fica com medo de começar a fazer isso por causa que você não sabe como vai desmontar, o que vai encontrar e assim por diante ter medo pessoal é totalmente normal porque normalmente nós costumamos ter medo do desconhecido ou seja, nós não sabemos como fazer se não sabemos como fazer, vamos ter medo mesmo então o que eu resolvi? Eu vou criar uma série de vídeos ou seja, uma playlist, depois vai ficar tudo no canal para vocês verem e nessa playlist eu vou fazer vídeos para poder ajudar você a poder perder o medo da manutenção nas máquinas de costura caso você seja costureiro ou caso você quer se tornar um mecânico de máquina de costura então a primeira coisa que nós vamos fazer, o primeiro vídeo que nós vamos falar um pouco é sobre que você precisa acreditar que você consegue dar manutenção na máquina de costura isso mesmo pessoal, isso é muito importante vocês acreditarem que vocês realmente conseguem dar manutenção na máquina de costura porque pense assim, se vocês já começarem a ter em mente que você não vai conseguir, talvez regular uma lançadeira, regular o dente trocar uma correia, trocar um motor, talvez desmontar alguma peça da máquina vocês já vão começar errado vocês precisam acreditar que isso é possível de vocês fazerem não importa se você é muito experiente na área da costura ou você está começando agora é possível sim você conseguir dar manutenção porque se eu consigo e se meus alunos estão conseguindo porque você não vai conseguir é muito difícil as pessoas às vezes acreditar em si mesmo mas é possível sim você conseguir dar manutenção na sua máquina de costura e você precisa acreditar nisso porque normalmente quando você vai começar a dar manutenção você começa lá, desmonta uma peça aí você começa a ficar com medo opa, mas se eu desmontei algo errado se eu desmontei uma coisa que não era para eu ter desmontado aí começa a vir aquela incerteza se você está fazendo o que é certo ou se você está fazendo o que é errado aí você sabe o que é? vou desistir vou colocar aqui o que eu tinha desmontado e vou deixar do jeito que está e vou assim dar um jeito para arrumar esta máquina de costura então pessoal, a ideia é que você, quando você começa a fazer um trabalho quando você começa a fazer a regulagem da máquina de costura até mesmo eu tenho uma máquina aqui no canal que eu já mostrei para vocês quando vocês começam a fazer isso, vocês tem que ir até o fim não pode ficar com medo, por que não? porque se vocês acreditar que vocês vão conseguir realmente, isso vai dar certo porque vocês vão falar assim não, eu consigo, eu estou vendo como que faz eu já aprendi como que faz então não tem por que eu ter medo é isso que vocês tem que ter em mente apesar que talvez você vai estar aí sozinho talvez na sua casa no seu local de trabalho não sei onde você vai arrumar sua máquina de costura ou você que é mecânico que está indo lá no cliente você começa ali a desmontar você tem que falar não, eu consigo, eu sou profissional eu vou fazer isso então é sempre importante vocês primeiro de tudo acreditar se vocês não acreditarem em si mesmo aí vai ser muito difícil vai ser muito difícil vocês começarem a dar manutenção na sua máquina de costura ou você se tornar um mecânico profissional porque alguns já começam vendo os vídeos e já tem a mentalidade e não vou conseguir se você não vai conseguir então é bom nem começar a tentar mas uma coisa eu dou certeza para vocês que vocês podem conseguir sim isso é totalmente possível vocês conseguirem dar manutenção nas suas máquinas de costura ou você que quer se tornar um mecânico profissional é possível sim e algumas pessoas eles colocam muitas coisas assim sabe, na cabeça ah, é muito difícil dar manutenção nas máquinas de costura até recentemente eu vi um comentário no facebook não foi no meu na minha página não foi numa outra página que eu estava vendo lá sobre costura aí o rapaz falou assim não, para você poder conseguir dar manutenção na máquina de costura você tem que ir lá fazer um curso no Senai aí depois do Senai você tem que se especializar em outros tipos de máquina em cada marca você tem que ir pessoal, é besteira tudo o que ele falou ali eu ia até responder ele mas eu não costumo responder lá falando sobre alguma coisa que a pessoa comentou errado mesmo que seja a minha página na página dos outros eu não costumo fazer se essa é a opinião dele paciência ele falou que era mecânico já há um tempo ou ele está querendo desencorajar outras pessoas mas assim pessoal é possível sim você conseguir porque as máquinas de costura apesar que tem muitos modelos milhares de modelos de máquinas de costura o princípio é a mesma coisa ou seja para regular a lançadeira você vai regular a mesma da mesma maneira que você vai fazer em um massinger brother elgin a única coisa que vai mudar é onde você vai apertar um parafuso vai soltar um parafuso e assim por diante ah mas e uma máquina industrial não importa se é uma Yamato um massinger ou qual for uma antigona que você tem o sistema de de fazer regulagem também é possível ah Rodrigo eu quero tirar uma engrenagem de uma máquina de costura mas não estou mas eu tenho medo porque minha máquina é diferente das outras pessoal depois nós vamos ver mais para frente depois alguns outros vídeos como que você o que vocês precisam ter para começar a ter manutenção para você começar a dar manutenção em máquina de costura então assim a primeira coisa que eu quero colocar na sua mente para vocês que é costureiro você que é mecânico ou que quer se tornar um mecânico que sim você consegue é possível sim dar manutenção em máquina de costura você não precisa ser nenhum expert não precisa ser nenhum doutor não precisa fazer um curso de 3 anos não não precisa porque se vocês pegarem ver como que é um curso realmente presencial lá aquele curso você vai no Senai muito bom é que você vai estar na máquina vai ter o professor ali do seu lado não vamos negar não vamos negar é claro que é bom mas se vocês simplesmente verem uma pessoa fazendo e te ensinando na prática porque que vocês vão conseguir querem ver aí no meu canal eu coloquei a regulagem de uma máquina brother se não me engano como regular a lançadeira com a barra da agulha muitas pessoas conseguiram fazer e olha que eu nem dei suporte eu nem dei assistência para eles eles conseguiram sozinhos tem outros que o rebobinador ali da bobina onde você coloca a bobina para encher não estava funcionando aí eles viram o vídeo e conseguiram fazer porque eles acreditaram que era possível fazer é claro que tem vários outros tipos de regulagem que vocês precisam assim aprender para começar a dar manutenção em sua máquina de costura mas a primeira coisa que eu quero colocar na mente de vocês que sim vocês podem dar manutenção na sua máquina de costura mas depois desse vídeo não já vai lá desmontando sua máquina não não é assim que funciona porque vocês vão estragar ela mesmo então a questão é vocês perder o medo então primeiro acredite depois veja os próximos vídeos para vocês saberem quais são os passos necessários para vocês perderem o medo para dar manutenção na máquina de costura pessoal essa é a dica de hoje que eu dou para vocês que sim é possível dar manutenção não importa se você é iniciante se você é jovem se você é idoso se você é homem se você é mulher não importa você consegue dar manutenção na máquina de costura acredite nisso isso sim é possível se eu posso se meus alunos estão conseguindo não tem por que você não conseguir ok pessoal então espero que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal dá uma força aí para nós então um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.